Olá, eu sou o Bruno Paixão. Em tempos de crise, a melhor forma de fazer frente às adversidades é a colaboração e a solidariedade. Entelha informações de qualidade para subsidiar a tomada de decisões. Conectado com isso, a Fundação Dom Cabral disponibiliza para estados e municípios uma ferramenta de diagnóstico, onde todos poderão planejar de forma estruturada os seus planos de ação. É o que a gente vai ver com essa ferramenta disponibilizada pelo FDC Gestão Pública. A Fundação Dom Cabral, por meio do seu centro de gestão pública, a Fundação Dom Cabral tem uma área específica para cuidar disso. Ela está criando algumas ferramentas, algumas dicas e alguns conteúdos para tentar ajudar e tentar colaborar com o Poder Executivo, com prefeituras, estados, com o Legislativo, com esse debate nesse momento de crise. A gente sabe que evidências e dados nesse momento é fundamental. Você tomar decisão com base numa dada errada pode gerar uma catástrofe. Então, as evidências, as análises são fundamentais, um, para você tomar as decisões mais assertivas e conseguir entregar políticas públicas estruturadas e eficientes para quem mais precisa. Então, por meio, e visando isso, a Fundação Dom Cabral, pelo meio do seu centro de gestão pública, passou a olhar quais são os dados e quais são as evidências que a gente pode agregar a esse debate. Então, a gente foi atrás do Cadastro Único para Programas Sociais. A gente sabe que o Cadastro Único é a porta de entrada dos mais vulneráveis, de quem precisa de uma política pública. Ele é base para desenho das políticas públicas. A gente sabe que nessa crise sanitária, quem sofre são os mais vulneráveis e a gente precisa criar um cordão de suporte para essas pessoas que são as mais vulneráveis. Então, para isso, a gente está disponibilizando essa ferramenta, a ferramenta gratuita, que ela simplesmente dá uma nova visão, uma visão mais executiva para municípios e para estados sobre o perfil dos cadastrados na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E aí, como é que essa ferramenta funciona? Ela funciona como um grande filtro e como um grande retrato de fotografia de perfil para que as políticas públicas possam chegar ao seu alvo, ao seu objetivo. Então, aqui você pode filtrar por estado, ele automaticamente filtra pelos municípios e aí ele dá algumas características daquele município. Quando a gente está tratando no Cadastro Único de Dados Familiares, a gente tem, por exemplo, em média, quantos cômodos cada família que reside naquele município tem, qual é a média de pessoas para cada família, quantos dormitórios existem naquele núcleo familiar e qual a renda familiar declarada. Isso tudo visualizado de forma geográfica e com possibilidade de filtros com alguns parâmetros que são fundamentais nesse tempo de crise. Então, saber se a pessoa tem um membro familiar comportador de necessidades especiais, se é uma residência urbana, se é uma residência rural, é fundamental no desenho de políticas públicas de suporte. A gente sabe que a saúde já está tendo um grande papel e já está com seus protocolos e com suas contingências. Mas e o resto? As políticas sociais, as políticas de educação, as políticas que precisam ser ofertadas para a população que mais necessita. Então, é isso que a ferramenta vem trazer. E aqui, como exemplo, a gente tem o seguinte. Eu filtrei aqui pelo município de Minas Gerais, mas poderia ter filtrado por outro. Eu tenho quais são os municípios. Aqui eu posso filtrar quem tem mais cômodo, quem tem menos cômodo, quem tem mais pessoas na família, quem tem menos pessoas na família, quantos dormitórios cada familiar tem à renda familiar. Então, por exemplo, eu sei que no estado de Minas Gerais, Santa Bárbara tem, em média, os familiares de Santa Bárbara tem, em média, 11 pessoas por família. O núcleo familiar tem, em média, 11 pessoas por família, com apenas dois dormitórios de R$16. Quando a gente está numa crise humanitária e precisa focar recursos, e precisa focar investimentos, e precisa focar em cordão social e aporte social, essas informações são fundamentais, porque o orçamento é limitado e você consegue entregar recursos, entregar capacidade para quem mais precisa. A mesma coisa, os habitantes de Antônio Prado de Minas, que tem, em média, cinco cômodos por residência, em média, nove pessoas por residência, apenas dois dormitórios e uma renda média familiar de R$37. Isso é fundamental, porque você consegue entregar informações para determinar perfil para políticas públicas mais eficientes. Então, isso tudo de forma geográfica, você pode filtrar se onde estão as famílias que declararam que tinham pessoas com deficiência, você pode filtrar quantidade de pessoas naquela residência e traçar as políticas públicas e traçar as ações com base em evidência. Da mesma forma, tem outra aba aqui, onde você pode ver o retrato das pessoas. Uma coisa é o retrato da família, outra é o retrato das pessoas. Trocar aqui o estado, por exemplo, o estado de Pernambuco, a gente pode ver, por exemplo, e filtrar a média de idades. Então, eu posso encontrar dentro da base de dados do Cadastro Único quais são os municípios onde eu tenho mais idosos, e qual é a renda média dessas pessoas com mais idades, declarada no Cadastro Único. Então, eu tenho aqui que Santa Cruz, Poção e Mariri são os municípios com maior idade e com a menor renda declarada. E aí eu posso filtrar de diversas formas. Então, isso é uma ferramenta que a Fundação está aportando, a gente busca os dados oficiais e dá uma visão executiva para esse momento de crise. É uma visão que torna a pessoa ter capacidade de tomar decisões de forma mais ágil. Além disso, existe toda uma matriz de risco que é importante que os municípios tenham para detalhar os seus planos de ação, para detalhar as suas contingências, para detalhar quais são as ações emergenciais, baseado em quê? Na probabilidade de ocorrência e na criticidade que aquilo ocorre. Então, você pode ver aqui que você tem classificações de risco crítico, significativo, médio, insignificante e perceptivo. E cada problema mapeado, ele vai para essa matriz, essa matriz tem um aporte metodológico, você tem um plano de contingência desse risco e você pode mitigar isso. Por que a gente está oferecendo isso? Porque a Fundação entende que é fundamental que as intervenções, que as ações, sejam baseadas em evidências, sejam baseadas nos melhores indicadores, para que os gestores tenham capacidade de tomar as melhores decisões. Essa, de novo, é uma ferramenta gratuita que vai estar disponível e nós estamos à disposição para trocar ideias e ajudar vocês na construção deste diagnóstico. Obrigado. A Fundação Dom Cabral se coloca à disposição. Esse momento é um momento de solidariedade e colaboração para fazer frente a essa crise. Conte com a FDC Gestão Pública para apoiar o desenvolvimento do seu município e do seu estado.